Tá aqui, ó. Isso aqui é um prato da terra da pepela, Suécia, que chama-se surströmen. Tá vendo? Surströmen. Isso aqui é um arenque, que é um peixe. Todo mundo conhece o arenque. E ele é fermentado. Ou seja, ele joga o arenque e começa a apodrecer, aí eles colocam na lata. Então vocês podem perceber que a lata é inchada, a lata está estufada. Isso aqui, e merda, é a mesma coisa. Eu não vou nem ficar aqui perto. Então eu dou aqui, do meu bolso, 100 reais pro Gui, se ele comer a lata inteira, mais 100 reais. 50. Ah, pô, pão doido, né? Lá que a mão do monte de vaca, pão do fundo, 100 paus, 100 paus. Suizão. Eu não dou nada, porque ele parou a reunião, chamou pra ele a responsabilidade e falou que ia comer. Ah, dá 100, então não me dá d*****. Vai comer agora pra mostrar que ele é macho. Dou 100. Eu falei que eu ia comer não. Ele falou que ia comer. Olha lá, você tá falando que isso aqui é insuportável. Quem é que na sua casa come essa lata? Essa comida só sueco come. Qualquer outra pessoa odeia isso aí, isso aí é horrível. Mas come puro? Pume puro. É como uma sardinha. Aqui o abridor. Só o cheiro vai fazer com que todo mundo vá embora e todas as moscas da região venham aqui. Você vai abrir, ó, vai fazer... Vai explodir. Essa vai explodir, pô. Deixa uma bomba. Ela nem sabe abrir. Abre. Nossa, cara. Olha o cheiro. Não queria ir embora, não. Olha o gato querendo ir embora, ó. O gato tá novo. O gato se mandou. O gato acabou. O gato passou. Resumação. Um grume puro isso aqui. É, exatamente. Nunca eu posso dar mais 100. A gente tá dando mais dinheiro. Eu vou dar 200 aqui, ó. Meu Deus do céu. 600 reais. Chega a foda-se, mano. Tem que comer a latinha inteira, hein. Vamos ver que vai. A latinha. Isso aqui é esgoto, cara. Isso é usual. Ele não vai... Só que o Emílio pegou lá na beira que a tia feira. O cheiro é pior que o gosto, eu acho. O gosto é igual. Tá fazendo esse negócio. Não é. Isso aí é um peixe, velho. Sacanagem. Vai aqui, ó. Vai, Tiwi. Nem o gato. Não vai aumentar aí, cara. Nossa, que legal. Não, pega o saquinho. Pega o saquinho, né? Cala salgado. Isso aqui. Pega o saquinho. Pega o sal, cara. Pega o sal. É salgado pra c****. Vai ver a tua mão. Não vai sair nunca mais um chilo. Ah, isso aqui. Ah. E a vanidade? Isso aí tem três anos na geladeira. Vai, ó, que quer cheirar. Não, não cheira não. Só dá uma cheiradinha. Eu tô com lágrima, meu. Só dá uma cheiradinha. Você não é homem? Tem que comer a c**** toda. Beber o caldinho do prato e o c****. Aí ele vai começar a botar esse spray. Nossa. Você c**** moeda. É muito sal isso aqui. É o quê? É muito sal isso aqui. Tem mais sal que o bacalhau. Juro mesmo. Aê. Falta um. Vai gorfar. Vai gorfar. Olha o cara tremendo. Vai, vai, Gui. Caramba. Tá aqui, ó. Vai sozinho, ó. Peraí, falta um. Maldita, eu nasci. Vai. Aê. Aê. O que é, Gui? Não, não. O dinheiro, cara. O dinheiro, cara. Que dinheiro? O dinheiro. O dinheiro. A gente já tá pulei churrasco. Aê. 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 Escolheram fazer churrasco porque eu gosto de churrasco. Eu tô com a barriga cheia de peixe. Que f***? É boa essa conclusão, né?